Fala people! Oi! E hoje o assunto é aquele que a gente ama A nossa palhacinha preferida das HQs Harley Queen Porque esse mês é o mesmo aniversário da Harley né Renata? Sim! 29 aninhos 29 aninhos Eu não posso dizer que ela é mais nova que eu ainda apesar de tudo Ela é um ano mais nova que eu Eu vou esperar você falar que ela é mais nova que você também Ela é um ano mais nova que eu, um ano E pra começar a Harley faz aniversário no dia 11 de setembro Que data mística né? Pesada Folêmica, bem Harley Queen né gente Ela fez em 1992 Portanto ela tá fazendo 29 anos esse ano Mas a personagem ela tem uma história tão longa Que no universo do Batman não é como se ela tivesse 29 anos Ela já é uma mulher um pouco mais velha Quando ela começou ela tinha 20 e pouco né? No início né? Quando ela surgiu Até porque vamos parar pra pensar Se a mulher tem Faculdade de psiquiatria né? Então ela fez residência médica Mais especializações Tempo de trabalho Mudou de carreira Foi virar tudo que fez Ela tem mais de 30 Mas se a gente for parar pra pensar que quando ela surgiu Ali em 92 Ela tinha 20 e tantos anos Ela seria bem velha se a gente fosse contar né? A idade corrida Faz sentido Faz sentido Mas eu acho Posso estar chutando aí Que no universo dos quadrinhos ela tem seus 32 É por aí Por aí mesmo É basicamente isso Até porque tem um momento na série dela Que a Hera fala pra ela Você já tem mais de 30 anos sem ela se veste dessa forma E ela fica tipo Mas ela pode ser o que ela quiser A Harley Essa pessoa que pode ser o que ela quiser inclusive Ela já passou por vários tipos Vários figurinos que você acompanha rápido Ela surgiu em 92 Uma história bem conhecida Que foi Mad Love Louco Amor Que foi ali que mostrou a origem dela Mostrou ela ainda como psiquiatra Lá no Arca Azimo Tratando o Coringa O Pudenzinho E ali conseguiu manipular a mentira de uma forma Que ela acabou se apaixonando né? E aí ela virou a Arlequina Essa história mostra a origem dela Conhecendo o Coringa E virando a palhaça do crime gente E a partir dali foi uma gruta de outro Como vocês já sabem Até ela se libertar deste amor Sim Até ela conhecer a melhor amiga dela Que hoje em dia é muito mais do que isso E descobrir que ela era uma mulher independente Que não precisava de um palhaço na vida dela A melhor amiga dela Pra quem não conhece É a Hera Venenosa Que começou ali como uma amiga Inclusive a Harley Numa das vezes que o Coringa tentou matar ela Quem salvou a vida dela Foi a Hera Venenosa E isso fez com que ela ficasse imune Como é? Isso ela é imune a todas as toxinas venenosas Porque a Hera aplicou uma injeção nela Que fazia ela ser imune a venenos, toxinas e qualquer coisa do tipo Então quando ela soltava as bombas de feromônio Isso não atingia a Harley Isso E elas foram viver juntas por um tempo Porque a Nela saiu de casa E ela não queria continuar naquela relação Ele quase matou ela Porque não poderia se apaixonar Percebeu que estava sentindo alguma coisa diferente Matou! Tentou matá-la E a Hera salvou a vida da Harley Depois dessa amizade Ela acabou funcionando algo a mais E temos ali uma relação super bonita Que foi surgindo entre as duas E hoje em dia ela é bem explorada nas HQs E até na série animada Que a Harley ganhou agora Porque teve uma série animada Sim! Essa série é muito legal Porque ela mostra a Harley super independente Logo no primeiro episódio Ela tem uma discussão ali com o Coringa E tudo entre ela e a Hera É construído muito tranquilamente E você vê que a Hera também é uma mulher Que tinha ali as suas frustrações de relacionamento Então A relação delas Vai começando como uma amizade Vai ficando mais fofo Mais fofo E aí no momento de calor Acontece alguma coisa ali E elas percebem que Tipo, elas não podem viver uma sem a outra Isso é muito bonitinho As duas são bissexuais, né? Como vocês já perceberam E essa coisa da independência da Harley Ela foi explorada no cinema A primeira apareceu da Harley Não foi bem assim, né? Foi ali no Esquadrão Suicida No filme, no primeiro filme No Esquadrão Suicida Onde a gente viu ali Um pouco do que seria A relação dela com o Coringa Dando uma romantizada Naquele filme Problemático! Né? Mas no filme seguinte Que foi o Das Aves de Rapina A gente viu a Harley Terminando no Coringa Coisa que aconteceu nas HQs Quando a Harley Dando a primeira HQ dela solo Foi justamente nesse momento Pós término do Coringa E ela sendo independente Se vendo naquela situação Porque a Harley Era bem capaz do Coringa Dizemos assim Sim, ela sofria muito Na mão dele Isso era bem triste, né? E aí você via Que as outras heroínas Também tentavam fazê-la Enxergar que esse relacionamento Não era saudável E ela achava que ela Não merecia mais do que isso Então ela aceitava E sempre voltava E apanhava E apanhava Era bem abusivo Era um tipo de relacionamento Abusivo E aí no filme Das Aves de Rapina A gente viu um pouco Ali dela se libertando E no novo filme Agora que estreou Do Esquadrão Suicida A gente viu ela já fora Desse relacionamento também Uma nova vida Já foi também Acho que foi Depois do Das Aves de Rapina No Novo Esquadrão Como se fosse uma linha temporal Como se fosse desse Sim, parece que sim Dá a entender que é isso Que ele é o último acontecimento Ela já tinha abandonado as meninas E tudo mais E é muito bacana ver Que tem uma cena especial Que é muito legal Que quando ela tá conversando Com o presidente lá Que quer casar com ela Ela dá um tiro nele E fala Eu prometi a mim mesma Que eu faria isso No sinal de qualquer relacionamento tóxico Que ela percebeu Que ele não era muito boa coisa Ou seja, ela já tava ali blindada Pra qualquer cara Que tentasse manipular ela E fazer dela um troféu Ou qualquer coisa do tipo Uma coisa que eu acho bem bacana Assim, na relação da Harley E ali no universo do Batman Enfim, no Coringa Que uma das coisas que eu achava Que era nitida Ali a forma Entre espancamentos E tentativas de assassinato Que o Coringa tinha com a Harley Muitas das boas ideias Que saiam dali Daquele covil Eram da Harley Sim Porém o Coringa Nunca deixava Ela se mostrar Ele pegava as ideias dela E fazia parecer Que era um dele mesmo Porque ele não aceitava Que ela tivesse tido aquela ideia Tem um episódio Bem conhecido Que é um que a Harley Rapta O Batman Para dar de presente para o Coringa Tem naquela banheira Não sei se vocês já Quem não viu Ela coloca ele ali De cabeça para baixo Uma banheira de tubarão É um tubarão? É um tubarão É um tubarão São peixes ali Piranhas Enfim, é um peixes ali Assassinos E ele está ali E a Harley Captura o Batman Que é uma coisa Que o Coringa sempre quis E ela conseguiu Para dar de presente para ele E o Coringa Fica feliz com aquele presente? Não Porque ele teria Ter feito aquilo Então É vários sinais De um relacionamento Super tóxico Sim Que ela se sujeita Durante muito tempo Sim E a gente está falando aqui Dela com o Coringa E dela com a Hera Mas assim A Harley já passou bem o rodo Então ela pegou o asa noturna também Menina, verdade Ela pegou o costureiro Sim O custureiro era bem conhecido A relação dos dois ali No esquadrão do suicídio Aliás seria Teria uma cena de beijo deles No filme No primeiro filme Mas foi cortada Gravaram? Sim E tinha cenas de beijo Que não foi pro ar Não largou o Smith perdente Que era outro filme A gente ia explicar E ela pegou Tanta gente Se eu não me engano Ela pegou o lobo também Mas assim A Harley é pegadora Tá? Ela vive a vida Tem muita gente Mas isso é muito a Harley A Harley ela gosta de Assim Ao mesmo tempo que ela Se viu presa Naquele relacionamento tóxico Ela gosta muito De poder ser o que ela é E tanto que Damos que ela se liberta A gente consegue ver Muito mais Do que ela pode ser Do que ela pode mostrar Coisas que a gente Até já sabia E já esperava Vem dela Mas não podia Porque ela estava ali presa Sempre apanhando Sempre deixada de lado E se sujeitando A coisas que Gente Ela era muito capaz Mas E a parte que ela se libertou Do Coringa Ela mostrou que ela era Muito além do que Uma simples sombra Do palhaço do Coringa Sim E ela é Muito humanitária Se bem que eu não sei Se o termo humanitária Se afirma quando a gente fala De animais Porque mesmo ela tendo Duas hienas Ela também Tem um quadrinho Que ela resgata Inúmeros animais de rua E aparece na casa da mulher gato Com vários cachorros E fala E a gente veio ficar aqui hoje Uma das coisas mais legais Que eu acho da Harley Depois que ela Procurou por essa fase Independente dela É que Eu acho que realmente O Coringa ele mostrava O pior lado da Harley Digamos assim Ela era muito mais cruel Muito mais vilã Quando a gente estava com ele Mas a partir do momento Que ela se libertou daquilo E ela foi explorada Num quadrimo solo Num HQ solo Inclusive A gente pôde ver As aventuras dela Ela passou a ser Uma anti-heroína Acho que a Harley Deixou de ser uma vilã E passou a ser uma anti-heroína Porque a gente pôde ver Um lado dela mais humano Né? E mais De querer ajudar Ela é meio torta né gente? A gente sabe disso Por isso que eu digo Que é anti-heroína Ela nunca vai ser uma heroína De verdade Porque ela é torta Ela tem os métodos dela Meio esquisitos Mas ela passou a querer Fazer a coisa certa Fazer o bem Mas talvez Ela não conseguia muito E o nível de popularidade dela Ela foi tão grande Nos últimos anos Que Depois do Batman Ela é a personagem Mais buscada Nas direitos sociais Assim Do universo do morcego Mais do que o Robin inclusive Então assim Você vê Meninas de todas as idades E tamanhos Se vestindo como ela Querendo ter os produtos dela Ela O próprio surgimento dela Foi assim Porque ela foi feita Para ter só uma participação Ali na animação Ela surgiu na animação Sim E só que ela fez tanto sucesso Com aquela pequena aparição Que ela foi introduzida oficialmente Ali no universo da DC Comics E no ano seguinte Já tava nas HQs E depois ganhou Alguns anos depois Acho que em 99 Ela ganhou uma HQ solo E enfim Ela foi só crescendo A ponto de se tornar Até mais popular Que o próprio Gorilla Talvez Em alguns momentos É Quem é que vai dizer Não é mesmo E aí ela teve também Participações nos jogos Ela tá em quase toda a franquia Do Arkham Ela aparece É Nos jogos Injustice também Ela tem um arco bem interessante Então assim Ela tá presente em todo lugar Ah Também tem os desenhos Para meninas Que é o DC Superhero Girls Sim É uma Harley É na sua Harley né Todas elas são adolescentes Então É mais um público É infantil É mais infantil E assim Ela é uma das principais Porque ela é super popular Ela divide o quarto Com a Mulher Maravilha Imagina A loucura que é A Mulher Maravilha Toda certinha Divide o quarto com a Harley Quina A gente não tem como Sentir raiva da Harley Quina Não é a toa Que muita gente ama A Harley Quina Sendo o que ela é gente Sendo vilão Sendo a tiroína Lógico É engraçado A gente falar nisso Até quando a Harley Era meio cruel A gente não conseguia sentir Tanta raiva Porque a gente sabia Que ela tava sendo Meio manipulada né Ela foi quase que Elevada pra aquele lugar Mas a Harley Eu acho que ela só tem mais Cada vez a crescer Inclusive nos cinemas Tivemos ela introduzida no Esquadrão Depois o Aves Rapina Esse ano teve outros Quando o suicida E quem sabe teremos ainda Serias de Gotham Que promete Que é aquele trio de vilões Que eu acho que é o que a Harley faz A principal né A principal equipe A Harley faz parte Sim É a Harley A Hera Que é o meu legado Que são as vilãs de Gotham Então quem sabe Vai sair um filme delas E a gente vai ficar muito famosinho Inclusive a gente explorou muito As cenas de Gotham A gente quer ver muito Ela no cinema Porque a gente gosta muito Então fala pra gente Qual é a versão preferida Que você gosta da Harley Entre esses mil looks Que ela também já fez Você gosta mais dela Nos quadrinhos Na animação Nos games No cinema Onde você gosta mais de Harley Que põe todos Como a gente que ama ela De coração Porque ela é Sim Uma das nossas personagens perfeitas né Sim Então curte aí Comenta Compartilha Se inscreve no canal Beijo Beijo Até